Pessoal, essa lua cheia do dia 23 de maio está extremamente, especialmente, auspiciosa. Vale a pena conferir onde é que esse desenho auspicioso dessa lua cheia cai no seu mapa e que áreas você está recebendo as graças e os benefícios dessa lunação. Para isso, vai lá no meu site, massamartos.com, calcule gratuitamente seu mapa natal, veja o grau 2, 3 de Sagitário, é ali que está se formando esse desenho abençoado, essas bênçãos, e confere em que área você está sendo favorecido. Agora, mais interessante ainda é você saber como é que essa lua cheia vai influenciar o seu signo solar. Para isso, você precisa se tornar um membro e ter acesso ao conteúdo do horóscopo semanal para os 12 signos e muitas outras vantagens e benefícios que vem atrelado à assinatura de membro. Veja aqui na descrição do vídeo, confere aqui como é que você acessa esse conteúdo exclusivo para membros e como você se torna um associado. Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio, temos a chegada abençoada da lua cheia a 2 graus de Sagitário, quase 3 graus de Sagitário. E a sua vigência, os seus efeitos se estendem até a próxima lua nova, que acontece no dia 6 de junho. Essa lua cheia é um bilhete premiado, vale tentar a sorte. A lua cheia recepciona, sob sua plena luz, a dupla geradora, portadora de graças, de milagres, Júpiter e Netuno, sobre a qual vamos tecer os maiores elogios no vídeo de sexta-feira. Você corre lá e assiste o vídeo de sexta-feira. E, igualmente, ilumina, ilumina, dá um destaque especial, as ligações de Vênus com essa dupla, o que só aumenta os benefícios que Júpiter e Netuno, por si só, já produzem. Então, você está vendo que está quanticamente ampliado a natureza, a aura de benefícios, nesse ciclo da lua cheia. Júpiter e Netuno, por si só, que já, como eu falei, são portadoras de milagres, e Vênus, a grande facilitadora, a beneficiadora do céu, se juntando a eles nessa função, nessa tarefa. Não poderia ter um céu mais auspicioso, gracioso, harmonioso. Podemos ter acesso a benefícios maiores, mais generosos e com alcance bem mais facilitado. Não é, portanto, para se contentar com pouco, com migalhas e ficar assim com pires na mão, nem dos afetos e nem dos negócios. Esse é um desenho que chama prosperidade. Plutão, colocado como convidado de honra, cravado no ângulo dessa lunação, em uma poderosa aliança com o Sol, estende para todo esse ciclo, até a próxima lua nova, sua força de recuperação, sua força regeneradora, principalmente nas relações, relacionamentos e alianças que foram abalados. Dá para resgatar. Marte, nosso guerreiro, no ciclo de Ares, colado no Nó do Norte, igualmente em Ares, aponta, abre caminho para a força de decisões, atitudes enérgicas, dessas que precisam ser tomadas, enfrentadas, sem vacilo, naquela linha de que anda, que o caminho abre. Posicionado na Casa 9, esse Marte, em conjunção ao Nó do Norte, igualmente em Ares, posicionado na Casa 9, do mapa da alunação levantado para o Brasil, aponta ainda para alguns conflitos envolvendo o judiciário, quando este não modera o uso do seu poder. Mas também sugere que o Brasil pode assumir algumas posições de liderança na condução de pautas internacionais importantes, relevantes. Isso é bom.